Fala, galera! Beleza? Estão abertas até o dia 10 de abril as inscrições para a terceira Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais, a OMIF. A Olimpíada é uma competição de matemática para alunos do ensino técnico integrado de nível médio das instituições da Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica, como o IFCE. Em 2020, a OMIF vai ser realizada em duas etapas, a primeira na Escola do Candidato e a segunda no Campos de Cuiabá do Instituto Federal do Mato Grosso. Você confere o regulamento da Olimpíada no portal ifce.edu.br. Pretende fazer o Enem em 2020? Então fique ligado! De 10 a 15 de março, o Campos de Fortaleza abre inscrições para o cursinho pré-Enem, com 40 vagas para o público em geral. O processo seletivo vai ser realizado por meio da análise socioeconômica do formulário de inscrição. As aulas estão previstas para começar no dia 30 de março, de segunda a sexta-feira, sempre de 1h30 às 6h da tarde. Aproveite! E a gente termina dizendo que a hora do almoço ficou ainda mais gostosa no Campos do Crato. Já está no ar a Rádio Interna da Unidade, que funciona todos os dias, das 11h45 da manhã à 1h15 da tarde. Com muita música e assuntos diversos, a programação da Rádio Intervalo é realizada por servidores e estudantes do Campos. Parabéns, pessoal! Essas e outras notícias estão no nosso portal e nas nossas mídias sociais. Até semana que vem! Tchau! Tchau!